Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Caira Santos de Cientas e vamos lá iniciar a nossa aula de número 12 do sexto ano. Vamos lá, vou colocar a minha apresentação para vocês. Vamos lá! A gente fez uma pausazinha e agora a gente retornou aqui na aula 2, né? Vamos continuar falando sobre os níveis de organização biológica dos seres humanos, tá bom? Então, na última aula, sei lá onde, eu deixei para vocês quatro perguntinhas e a gente fez o nosso teste-file e agora a gente vai corrigir essas questões. Preparados? Já pegaram aí as anotações da aula anterior? Então, vamos lá! Pergunta de número 1, né? O maior nível de organização biológica dos seres humanos é? Letra A, célula? Letra B, biosfera? Ou letra C, ecossistema? Lembra que na aula anterior eu mostrei para vocês um esquema que ele ia do mais simples ao mais complexo e o mais complexo era o último que estava aqui embaixo e esse último era justamente a biosfera. Então, gente, a biosfera é o maior nível de organização biológica dos seres vivos. É quando a gente junta todos os ambientes onde a gente encontra seres vivos no planeta, que é o próprio planeta Terra. Então, o maior nível de organização biológica, o mais complexo, é o nível de biosfera. Vamos para a próxima questão. A próxima questão era exatamente o oposto da questão anterior, né? Na anterior eu perguntei para vocês qual era o maior nível de organização biológica dos seres vivos. Agora eu estou perguntando qual é o menor nível de organização biológica dos seres vivos. E acertou quem escreveu que é o átomo. Sim, gente, o átomo é o menor nível de organização biológica dos seres vivos, né? Então, tudo que existe, a primeira unidade de forma, são os átomos. Então, os átomos são... é o nível mais simples, né? O menos complexo. Então, os seres vivos, eles estão organizados de uma forma que vai de átomo até biosfera. Sendo que quanto mais próximo de átomo, mais simples é aquele nível de organização. E quanto mais próximo de biosfera, mais complexo é aquele nível de organização. Vamos para a próxima questão, a questão de número 3. Então, a pergunta era, o único ser vivo que não apresenta células é aquele que estava bem famoso nos últimos tempos. Então, os vírus... E eu até falei para vocês na aula anterior, que tem até uma discussão aí para saber se vírus são seres vivos mesmo ou não, né? Então, dentro da ciência tem essa discussão. Porque pelo fato deles não apresentarem células, tem muitos pesquisadores, muitos cientistas que acham que eles não são seres vivos. Mas tem outros que acham que estão. Mas o que a gente sabe é que eles não são formados por células. Os únicos seres que não são formados por células são os vírus. E a última pergunta é, as populações de organismos são organizações mais complexas do que os ecossistentes? Essa afirmação é falsa, né gente? Lembra lá da ordem como é. A gente tem os átomos, depois as moléculas, depois essas moléculas formam as células. As células formam os tecidos. Os tecidos formam os órgãos que vão formar os sistemas, que formam o próprio organismo. Depois a gente tem uma população. Depois dessa população a gente tem uma comunidade. E depois de comunidade a gente tem o ecossistema. Então o ecossistema é mais complexo do que a população. Então essa afirmação é falsa. Vamos continuar. E aí gente, vocês gostaram dessa brincadeirinha que a gente fez, o nosso fast quiz? Espero que vocês tenham curtido aí do outro lado. E vamos continuar os nossos estudos. Então na aula anterior eu tinha mostrado esse panorama geral pra vocês, né? O esqueminha mostrando quais são os níveis de organização. Depois a gente começou a ver cada nível separadamente. E lá na outra aula só deu pra gente ver os quatro primeiros níveis. A gente falou átomo, molécula, célula e tecido. Agora a gente vai continuar vendo os próximos níveis aí. Então vamos pro quinto nível de organização biológica, que é o nível de órgão, né? Antes do órgão lá, o nível quatro era os tecidos. Agora a gente chegou nos órgãos. E o que é que são os órgãos? São estruturas que são formadas por dois ou mais tipos de tecidos diferentes. Então, a gente tem aqui algumas imagens que eu trouxe pra vocês e alguns órgãos que são formados por tipos de tecidos diferentes. Por exemplo, o estômago, o cérebro. Aqui tem os rins, tem os pulmões, tem o coração e tem o fígado. Então aqui tem algumas estruturas, alguns órgãos que são formados por tecidos. O sexto nível de organização de seres vivos é o que a gente chama de sistema. E o que é esse sistema? Na verdade, é quando a gente junta vários órgãos trabalhando ali com a finalidade em comum, né? Vários órgãos trabalhando juntos, em conjunto, na verdade. Aí a gente fala que a gente tem um sistema. Vocês já devem ter escutado, muitas vezes, o sistema cardiovascular, que é esse que tá aqui na imagem, que é composto pelo coração, mais veia e artéria. Isso daqui é sistema cardiovascular. Ainda tem também um sistema linfático aqui. A gente tem o sistema nervoso, a gente tem o sistema endócrino, sistema urinário, sistema reprodutor. Então a gente tem vários sistemas ali formando o nosso corpo. Quando a gente tem vários órgãos trabalhando em conjunto com a função, a gente fala que a gente tem um sistema. Estão vendo que sempre, ó, essa coisa que eu falei pra vocês de ser mais complexo é justamente porque as coisas vão se juntando. Então quando os átomos se juntam, formam as moléculas. Quando as moléculas se juntam, se juntam, formam as células. Quando as células se juntam, formam os tecidos. Quando os tecidos se juntam, formam os órgãos. E quando os órgãos se juntam, formam os sistemas. Vamos continuar, que tem mais coisa aí pela frente. A gente chegou agora nos sete níveis, que é o nível que a gente chama de organismo. E o que é o organismo? É o próprio indivíduo. Aquele indivíduo ali, só um, ele é um organismo. Então eu coloquei aqui um organismo, pra vocês, uma vaca. Ela é um organismo. Poderia ter colocado a minha foto, porque também sou um organismo. Você está vendo também um organismo, é um indivíduo. Uma planta é um organismo, uma bactéria é um organismo. Então, aquele indivíduo sozinho, a gente fala que ele é um organismo. E ele é formado por vários sistemas, que é o nível anterior. Agora a gente vai pro oitado nível de organização biológica dos seres livres, que a gente chama de população. A gente até vê, muitas vezes, na tarde, a população brasileira. O que é isso? O que é população? Em ciência, a gente diz que uma população de organismos é justamente um conjunto de vários seres humanos aí, de vários indivíduos de uma mesma espécie, vivendo no mesmo lugar. Então, quando a gente fala, por exemplo, população brasileira, a gente está falando de vários seres humanos que moram naquele lugar que é o Brasil. Então, a gente tem a população brasileira. Aqui eu trouxe pra vocês, ó, quatro vaquinhas que estão ali no mesmo ambiente. Essas vacas aqui todas são da mesma espécie. Então, estão vivendo ali naquele ambiente, naquele mesmo ambiente, vivendo naquele mesmo espaço, a gente fala que isso aqui é uma população. Por exemplo, eu poderia ter colocado a foto de um formigueiro, a foto de vários copinhos. Então, a gente tem seres ali da mesma espécie, vivendo no mesmo espaço. Então, isso que é população. Agora, a gente avança mais um pouquinho e a gente chega no nível 9, que é o nível de comunidade. Então, o que é uma comunidade biológica? Enquanto a população, a gente tem vários indivíduos de uma mesma espécie, vivendo naquele lugar. Quando a gente fala de comunidade biológica, a gente está falando de vários organismos, de espécies diferentes, que estão compartilhando aquele espaço. Mas não é nem só compartilhar aquele espaço, eles precisam interagir. Porque na natureza, os seres não estão vivendo ali isoladamente, separados. Eles interagem de alguma forma. A gente tem, por exemplo, ali as plantas e as abelhas. Elas estão interagindo. A abelha está indo lá pegar o nexo para ela poder fabricar o mel dela. E a flor, ela está aproveitando daquele papel ali da abelha, daquilo que a abelha está fazendo, para espalhar o pólen dela por aí, para ela continuar se reproduzindo. Então, aqui eu trouxe para vocês, como exemplo de comunidade, a gente tem elefante, a gente tem zebra, a gente tem girafa, os flamingos aqui. Então, a gente tem vários seres de espécies diferentes compartilhando aquele mesmo espaço. E, muito provavelmente, esses seres também interagem entre si. A gente podia ter aqui uma onça, um leão. Como é que o leão vai interagir nesse ambiente? Ah, ele se alimenta das lebras, não se alimenta? Isso também é um tipo de interação. Então, ele está naquele mesmo espaço e está interagindo ali com os outros indivíduos. Então, população são seres de uma mesma espécie, que estão ali naquele ambiente. E, quando a gente fala de comunidade, a gente tem seres de população diferente, seres de espécies diferentes, que estão vivendo ali naquele mesmo espaço, interagindo entre si. Agora, a gente chegou no próximo nível, que é o nível de ecossistema. O que é um ecossistema, gente? O ecossistema é quando a gente fala de fatores bióticos e fatores abióticos ali daquele lugar. E o que quer dizer essas duas palavras? Fatores bióticos e fatores abióticos. Eu acho que eu já falei para a gente aqui em algumas aulas anteriores, que esse prefixozinho aqui, o bio, quer dizer vida. Toda palavra que você vê começando com bio, tem a ver com vida ali. Então, os fatores bióticos daquele ambiente são os seres vivos. E os fatores abióticos, ó, e tem bio também, né? Bio, vida. Só que tem um A antes, o A quer dizer não. Então, abióticos são os seres que não são vivos, mas que fazem parte da vida daquele ambiente. Então, quando a gente junta tudo que é vivo, mas tudo que não é vivo, mas faz parte da vida daquele ambiente, então a gente tem um ecossistema. E aqui eu coloquei essa imagem para vocês. O que seria que o ecossistema é tudo isso mesmo, gente? Então, o que a gente pode destacar de ser vivo, né? De fatores bióticos desse lugar. A gente vê aqui as águas linhas, que são os seres vivos, os peixes. A gente tem o sapo, as abelhas, as flores, que estão aqui a própria grama. Então, são os seres vivos, né? São os fatores bióticos desse ambiente. E o que a gente tem de fator abiótico, de coisas que não são vivas, mas que fazem parte ali? A gente tem a própria água, a gente tem o solo, a gente tem o ar, a luminosidade. Tudo isso são fatores abióticos, não são os seres vivos, mas fazem parte ali daquele ambiente. Quando a gente junta coisas vivas com coisas não vivas daquele ambiente, a gente vê que tem um ecossistema ali. Vamos agora para o último nível de organização biológica dos seres vivos, que é o nível mais complexo de todos, que é o nível que a gente chama de biosfera. E o que é essa biosfera? A gente também já falou em aulas anteriores aqui sobre ela. Então, biosfera, na verdade, é o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra seres vivos no planeta. Então, a gente tem seres vivos no ar, que é o que a gente chama de atmosfera. A gente tem seres vivos no solo aqui, que é essa chamada mais superficial da litosfera. A gente tem seres vivos vivendo aqui na água, que é o que a gente chama de hidrosfera. Então, juntando esses três ambientes, a gente tem a própria biosfera. E, na verdade, a biosfera, o que é? Se a gente pensar de uma forma bem ampla mesmo, a biosfera é o conjunto de todos os ambientes onde a gente encontra seres vivos. A gente já sabe que está a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera incluída ali. Então, o próprio planeta Terra, a Terra como um todo, é a própria biosfera. Então, é comum a gente ver, quando a gente colocar aí na internet, biosfera. A gente vê a foto do planeta Terra, porque o nosso planeta Terra, ele é, de fato, a biosfera. Ele é o maior nível de organização. A gente tem ali seres vivos na água, no solo, no mar. Então, tudo isso aí é a biosfera. Agora, a gente vai ter um resumo aqui que eu trouxe para vocês. E esse resuminho está nesse vídeo que eu vou colocar, tá bom? Então, vamos acompanhar aí do outro lado. Peguem também os cadernos, a caneta, para já fazer a anotação também. Porque é muito importante que vocês anotem, para que depois, logo, vocês peguem as anotações e fiquem relembrando das coisas que a gente está estudando, tá? Então, vamos lá. Olá, pessoal. Professor Ezequiel. Hoje, vamos falar a respeito dos níveis de organização dos seres vivos. Nós já vimos em aulas anteriores que todo ser vivo é formado por células. Desde o mais simples, como a bactéria, que é unicelular, até o mais complexo, como o ser humano, que é pluricelular. Para facilitar o estudo, foram criados os níveis de organização, que consiste em observar os seres vivos, começando pelo menor nível, que é o átomo, até o maior, que é a biosfera. Portanto, vamos começar pelo átomo. O átomo é a menor partícula formadora de toda a matéria existente no universo. Ele é formado por um núcleo e uma eletrosfera. Átomos iguais ou diferentes se combinam e formam as moléculas, que se organizam em substâncias diferentes que fazem parte da organela, estrutura presente no citoplasma das células. Existem vários tipos de organelas, e elas atuam como se fossem pequenos órgãos que ajudam a manter o metabolismo celular. Organelas trabalhando em conjunto formam a célula, que é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Ou seja, todo ser vivo é formado por células. As células em conjunto, desempenhando a mesma função, formam um tecido. Como exemplo de tecidos humanos, temos o muscular, o epitelial, o conjuntivo e o nervoso. Vários tecidos trabalhando em conjunto para realizar determinada função é chamado de órgão. Como exemplo de órgãos, temos coração, estômago e intestino. O conjunto de órgãos trabalhando simultaneamente recebe o nome de sistema. São exemplos de sistemas do corpo humano. O esquelético, o cardiovascular, o urinário. Todos os sistemas trabalhando em conjunto formam o organismo. Você, eu e qualquer espécie a nível individual é um organismo. Agora, se levarmos em consideração o nível acima, temos a população, que são indivíduos de mesma espécie que vivem no mesmo local. Ao conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em determinado local, damos o nome de comunidade. Nesse caso, temos que levar em consideração as outras espécies que vivem no local. Comunidades interagindo entre si e com o ambiente, ou seja, com os fatores abióticos, luz, água, temperatura, ar, formam o ecossistema. E, por fim, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra forma a biosfera, representada pelo planeta. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. E aí, gente, esse vídeozinho é curtinho para um resumo mesmo de tudo que a gente viu até agora nessas duas aulas. Então, espero que vocês tenham feito as notificações aí para depois voltarem e relembrarem dessas coisas. Então, gente, eu acho que hoje a gente aprendeu muito, né, até aqui. E nós vamos parar por aqui, mas vocês é que eu sou lá. Eu vou ficar com os professores de vocês, vão fazer atividades de casa, tirar as dúvidas com os professores e semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Tá bom, gente? Então, eu vou estar aqui morrendo saudade de vocês e eu sei que vocês vão estar com saudade também de mim, mas semana que vem a gente se vê. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí